Caso importante que a gente traz agora aqui no BG também, gente, meio-dia e 22, uma criança de um aninho foi socorrida por policiais militares após uma convulsão febril no começo da semana aqui em Rio Preto. Taizinha, Taís tá comigo também? Solta a Taís comigo aqui ao vivo participando aqui do nosso BG. Boa tarde pra você, seja bem-vinda. Conta como foi esse salvamento, porque olha, foi uma ação incrível também dos policiais militares e eu tenho certeza que trouxe também aquele alívio pros pais, porque foi aquele momento de desespero, né Taizinha? Boa tarde. Exato, Josi. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. A gente sempre traz informações sobre trabalhos como esse da polícia, do corpo de bombeiros, da guarda, da própria vizinhança que por muitas vezes consegue então ajudar essa família. Nesse caso aconteceu essa semana, os pais estavam no estabelecimento comercial deles, quando a criança de um ano, né, filha do casal, que a gente consegue ver nas imagens, nesses vídeos da câmera de segurança, a criança então através da saliva, então ela, a respiração da criança foi bloqueada e nesse momento ela passou a não respirar. E aí, claro, vem o desespero dos pais. A gente consegue ver que no vídeo os pais saem do restaurante, a família também corre ali pra tentar ajuda e que bom que nesse meio do caminho, né, um carro da polícia que estava ali ao redor, próximo do local, então, auxiliou, ajudou e salvou a vida dessa criança. A gente vai conversar com o Cabo Rodrigues, o Cabo estava ali próximo, Jardim Paulista, que é o bairro, e o Cabo já, a gente consegue ver que o Cabo chegou, rapidamente já correu ali pra auxiliar essa criança. Cabo, foi por volta de 7 horas da noite, vocês estavam em trabalho, como é que foi todo esse acompanhamento? Chegou no local, já pegou a criança no colo, a gente já consegue até vê-lo nas imagens, a criança já fica então no seu braço. O que foi que o senhor precisou fazer pra então trazer essa criança que já estava sem respirar? Então, a equipe que ela encontrava estacionada nas proximidades do local, foi quando eu pude perceber gritos de desespero vindo do estabelecimento comercial ao lado. Nesse momento, eu me desloquei pra verificar o que estava ocorrendo e possivelmente pedi apoio pras demais equipes. Quando eu já me deparei com funcionários pedindo por socorro, onde diziam que uma criança estava engasgada. Nesse momento, eu consegui ver um dos funcionários conseguindo tentar reanimar a criança. Foi quando de imediato eu peguei a criança nos meus braços, né, e junto com as técnicas que a gente já sabe, já conhece e aprende na polícia militar, eu percebi que a boca dele já estava bastante fechada e quase inconsciente. E com algumas manobras ali, durante algum tempo, eu consegui abrir a boca dele, fiz ele respirar de novo e retornar a consciência. Quando ele começou a chorar, ainda a gente se dispôs pra socorrer até o hospital mais próximo, porém a mãe se encarregou aí de acompanhá-lo até a unidade hospitalar. A gente entende que o cabo é nervoso e também a situação, a situação do salvamento da criança trouxe toda essa situação pra ele. Vamos deixar ele respirar um pouquinho, enquanto a gente continua acompanhando as imagens que tá passando aí. O cabo corre, né, pega a criança, coloca no seu antebraço. Essa criança tem um ano de idade, né, até pra quem tá acompanhando a gente. A criança é colocada no antebraço e ele faz essa manobra com a mão nas coxinhas da criança, de uma forma mais leve, né, até porque é uma criança, um bebê, de uma forma mais leve pra que, né, a boca dessa criança seja aberta e pra que toda a face, né, consiga trabalhar pra respiração retornar. Então, é um trabalho racional ali que a polícia precisa fazer e que o cabo fez, não conseguiu nem pensar. A hora é fazer. Questão de segundos, então, né, isso acho que o cabo já conseguiu voltar, se recuperar um pouquinho, porque dá nervoso, dá esse medo, é um trabalho ali de salvar vidas e você não dá tempo nem de pensar na situação. Conseguiu colocar as lágrimas agora na reportagem, né, no nosso link. Mas fica tranquilo, cabo, a gente até entende. Isso é bom que mostra que todos nós somos seres humanos e temos também sensibilidade. Fez a manobra questão de segundos, né, até porque isso pode comprometer a vida do ser humano ali. Sim, quanto mais vai faltando oxigênio pra pessoa, né, no caso pro recém-nascido, vai prejudicando, talvez, quando volta, assim, é mais complicado, né. Cabo, outra informação pra quem tá em casa é que a polícia militar, ela tá disponível pelos 190 sempre. Então, nesse caso, foi uma sorte, né, vocês estavam ali próximo e conseguiram ajudar. Mas quando o pai ou a mãe ou um familiar passa por uma situação dessa, é somente, então, ligar pelo 190 que toda a equipe auxilia. Isso, graças a Deus a equipe tava próxima no momento, porém, o COPOM, né, o atendimento 90, eles são treinados também pra passar as orientações via 90, quando a pessoa tá com esse tipo de ocorrência e consegue, passando até mesmo pra família, até a chegada de uma viatura da polícia militar, ou do resgate, ou até mesmo do SAMU. Consegue fazer tudo isso de casa pra até a chegada, então, do SAMU, do Corpo de Bombeiros, enfim. Sim, pra que evite que a pessoa, no caso a criança, fique o máximo de tempo sem respirar, sem oxigênio, né. Cabo, eu quero agradecer pela sua atitude tão nobre, assim como de tantos outros policiais que a gente traz diariamente, ele se emocionou e a gente sabe o motivo de tudo isso. Até perguntei antes, José, se ele era pai, ele disse que não, mas aqui não entra a paternidade ou não, entra a humanidade, né. Então, de qualquer forma, como eu disse, ele foi muito racional, teve que agir na razão pra salvar a vida dessa criança, não deu tempo de pensar nas suas emoções, teve que colocar tudo de lado pra depositar, então, nessa criança e salvar a vida dessa criança. A gente tentou entrar em contato com os pais, claro, ainda abalados, né, o pai sem dormir por conta dessa situação, mas a gente parabeniza o Cabo, toda a equipe, né, por todo esse trabalho e isso é muito importante. Se você não sabe fazer a manobra, ligue pra polícia, se você tá passando por uma situação, visualizou alguém passando por uma situação como essa, acione a polícia, acione o Corpo de Bombeiros, ligue no 190, porque em questão de minutos, infelizmente uma pessoa pode vir a óbito, pode morrer por conta da respiração, a gente não pode ficar sem o oxigênio. Todo esse trabalho de forma manual que foi feito pelo Cabo e por todos os policiais, né, que fazem esse atendimento, salva vidas e no caso dele, né, que também trouxe de volta alegria pra esses pais, por essa criança de apenas um ano. Muita atenção, muito cuidado, crianças pequenas, claro, até porque por muitas vezes pode ser a saliva, mas também algum objeto, algum alimento e também em caso de emergência, ligue no 190, procure um postinho de saúde, procure uma UPA, procure alguém que possa te auxiliar nessa manobra. Mas que bom que nesse caso nós tivemos, né, uma solução e que essa criança está bem agora com os pais. O Taizinha, fica comigo aqui ao vivo, eu quero aproveitar pra falar porque a gente tem que ressaltar isso, né, eu vi que o Cabo Everton, aí você vai dar os meus parabéns pra ele, porque eu quero que você faça uma pergunta pra ele daqui a pouquinho, a gente também, eu não sou mãe, mas imagino o desespero aí dos pais, mas tem um sobrinho aí de oito meses, o Gabriel José, e aí eu vejo como que a minha irmã fica preocupada todos os dias quando vai dar papinha, quando vai dar um leitinho, alguma coisa, porque a gente fica pensando, será que vai engasgar, será que vai acontecer alguma coisa, o que que a gente faz, quais são as primeiras medidas, os primeiros socorros também, então é aquele atenção, é aquela atenção redobrada, é aquele medo que só quem é mãe tem e sabe o que é, né, pra poder aí cuidar da melhor maneira do filho, protegê-lo, e a gente viu que esse papel do Cabo aí foi muito importante nesse momento aí, de desespero, né, porque você acaba pensando no pior, né, que o pior pode acontecer e pode mesmo, se não tiver alguém habilitado, alguém competente aí pra prestar o primeiro atendimento, então dê os meus parabéns a ele, quero dizer que o nosso balanço geral é isso, que a gente acabou de ver aqui, emoção a flor da pele, se emocionou, é um profissional que cuida da segurança das pessoas, mas acima de tudo, teve esse gesto, gente, de amor ao próximo imenso, eu vi que ele se emocionou bastante, pode voltar com ele, Taizinha pergunta pra ele, porque você já disse que ele não é pai, mas pergunta pro Cabo, porque eu fico pensando aqui, essa criança quando crescer, vai lembrar que ela teve esse anjo da guarda, que a salvou, pergunta pra ele, o que ele pensa disso tudo, o que ele imagina, já pensou, vai manter contato com a família, porque, olha, foi um gesto, além de nobríssimo, né, salvou uma vida, como que ele tá se sentindo nesse momento? É claro que as lágrimas já dizem tudo, né, ficou nervoso no momento, mas prestou o socorro e foi feito aí, gente, no momento correto também, mas eu acho que ele tá muito feliz, né, é aquela sensação de dever cumprido, de ajudar o próximo, de fazer o bem, né? É isso, eu vou estender a pergunta, Cabo, a Josi reforçou, né, como eu tinha dito, que o senhor não é pai, não sei se pretende ser, mas a grande questão é, no futuro, será lembrado por essa criança, pretende, quem sabe, mais na frente visitá-la, ver novamente essa criança? Com certeza, com certeza, esperar passar por isso aí, eu vou lá visitar o Joaquim. Joaquim, agora já temos o nome também da criança, e é interessante vermos isso, porque é uma sensibilidade, né, o profissional sai de casa pra executar seu trabalho, na segurança pública, no jornalismo, como nós todos os dias, mas ninguém vê a gente chorando aqui, a gente tem que manter a nossa postura, mas a gente lembra também que nós somos seres humanos, né, que nós temos sensibilidade, que o Cabo também é uma pessoa que tem coração, que também se sensibiliza com as ocorrências que atende diariamente, que alivia um pai e uma mãe desesperado, por conta do Joaquim, dessa criança de um ano, e que, mais na frente, ele vai lá, né, ter um momento com o Joaquim, e o Joaquim vai lembrar sempre, então, desse policial que salvou a vida dele. Amém. Joaquim também agora tem um anjo da guarda de peso na vida dele, hein, que ele pode contar sempre, um beijinho também pro Joaquim e pra toda a família e pros papais também, que não apareceram aqui na reportagem, mas a gente viu as imagens também, e o alerta também pra gente, principalmente, aprender aí os primeiros socorros, pra prestar esse atendimento quando for necessário. Que não precise, né, mas se for preciso, a gente tem que estar apto também. Taizinha, obrigada, beijo pra você, beijo aí pro Cabo também, tá, obrigada.